Temos certeza que você sonha em morar em uma casa de condomínio fechado, correto? Nós da Canopus temos consciência disso e temos uma surpresa pra você! O empreendimento mais aguardado do ano chegou! O sucesso do Grand Village dos Pássaros 1, 2, 3 e 4 se repetirá no Grand Village dos Pássaros 5! A Canopus irá construir um verdadeiro clube pra você e sua família! Casas de condomínio fechado, com espaço pra você fazer aquele terraço e receber a família da melhor maneira possível! Quando construímos um condomínio de casas, sabemos que grandes lembranças serão construídas ali! E queremos estar presente em todos esses momentos! Canopus. A credibilidade faz a diferença!